Um pacote de 250 gramas de treguilho, coloque água quente até tampar, misture bem, tampe com um pano e deixe de um dia para o outro. Ele vai crescer, agora tempere ele com alho e sal, cebolinha verde e hortelã, misture tudo muito bem, até que fique bem homogêneo. Em um tabuleiro untado, espalhe a massa por todo o tabuleiro. Depois de espalhado, coloque o recheio de sua preferência, cubra toda a massa com o recheio. Depois, coloque mussarela por cima, cobrindo todo o recheio. Coloque, agora, outra camada de treguilho por cima, tampando todo o tabuleiro. Regue com azeite, espalhe com um pincel e leve ao forno a 180 graus, até dourar. Agora, está pronto o nosso quibe recheado. Agora, é só servir. Música 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 Música